Bom dia! Espero que vocês estejam todos bem. Por aqui vos apresento aqui o apartamento, o primeiro apartamento a ser renovado. Bom, já vos mostrei aqui a sala. Era a sala antes E será? E será aqui a sala? Tirei o armário todo que estava ali. Este era o que estava na cozinha onde tinha o aspirador e vai para o lixo também porque aqui tem um grande armário. Deixa ficar. Dá aqui muita arrumação. Ainda dava para roupas. Mesmo sendo na sala, fica aqui atrás da porta, como podem ver. Os radiadores, entretanto, vão sair. Vão cortar ali. Já desliguei as sofás. Este buraco vai ficar aqui. Vou ver se consigo mandar fazer sobre medida. Há aqui um armário para fechar com parteleiras. para se dar muita arrumação depois aqui dentro. Eu não utilizo aqui as sofás. Mas poderei pôr também uma porta com uns buraquinhos para sair o calor. Aqui vai ficar o quadro da luz. Aqui, logo na entrada. eu tinha ali. Eu tinha ali onde pendurar a roupa. Mas vai-se tudo embora. Já não posso pôr lá. Aqui é uma parede muito difícil. Então, levou aqui uns profusos grandes, que eram um armário de entrada. aqui assim. Aqui, como veem, já cortaram. Vai passar os canos daqui, aqui na casa do banho. Também já está tudo vazio. Quer dizer, este vai sair. Este vai sair. E vai aquela conduta ali que vai ser da banheira. Que a banheira vai ficar atravessada. Desta vez, ela antes era assim e agora vai ficar ali. Juntar à janela e deixar uma abertura maior aqui. aqui. Aqui vai ser a chiote, como eles dizem, a toalete. Aqui. Vai ser suspenso. Não vai abaixo. Como vocês veem, o cano está ali. Aqui vai ser um pequeno lava-mãos. Vai ser aqui um pequeno. O radiador vai sair. Vão pôr deste lado. Aqui um. 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 Uma coisa suspensa. Um radiador para secar as toalhas. Não sei. Veio já encontrar as palavras. Vocês me desculpem porque eu tenho mais de francês que de português e então o meu português está assim um bocadinho falhado. Já tenho a acusar. E em francês igual. Já nem sei falar português nem francês. É uma mistura. Eu antes também me admirava quando via o meu estijo assim a falar. Mas eu já estou igual. Numa certa idade a gente mistura tudo. É normal. É fruto da idade. Aqui. Isto ainda vai sair tudo. Aquelas coisinhas todas dali. E vamos aqui também tirar porque vai ser o radiador vai vir dali daquele lado que vai ser. Vamos pôr debaixo das janelas nas peças para não roubar espaço como vocês podem ver aqui. Já veem aqui este este muro. Nem dá para pôr um sofá. Não dá para pôr um bom armário. Nada. Por causa dos radiadores. Eu não sei o que é que os antepassados pensavam para pôr um radiador deste tamanho e neste sítio assim. Normalmente, se tudo for bem, porque isto é madeira, vamos pôr aqui debaixo da janela. Já não ocupa espaço. Fica mais escondido atrás do cortinado. O rodapé, claro que vai sair. Eu nem sei como é que eles não o tiraram ainda. Andaram a tirar o papel e não tiraram ainda o rodapé. Aquela parte de cima também. O este armário vai ficar aqui também. Vai ser um quarto e dá a arrumação. Tenho que tirar as coisas daqui. Estas lâmpadas que já não são utilizadas. Tenho que as tirar para o lixo. Aqui também tiraram, punham estas grandes travessas e altas aqui no chão, entre as portas. Também já tiramos. Quer dizer, eles tiraram, não é? A gente, às vezes, é fácil dizer. Está feito, mas não somos nós que fazemos, não é? Aqui está um quarto mais pequeno que ele já passou. Bom, é aqui que vão ficar. Depois vai levar aqui qualquer coisa para esconder aqui os canos. Dá água, tudo novo e tudo fora do lugar. Este é o desgoto das sanitas, das casas de banho, das banheiras, das águas, das casas de banho só, unicamente. E isto é das águas quente e fria, ou quente e fria, ao contrário. Então, também já está feito até ali. Vai para a cave. Na cave também já fizeram, já ligaram os canos todos até aqui. Este radiador também vai sair. Também vai ficar aqui, desta janela. E aqui, como vocês podem ver, vem só os tijolos, são mesmo assim miudinhos. E esta aqui é igual, que vem da banheira, como vem ali, ou da casa de banho. São mesmo minúsculos. Eu nem sei como é que eles conseguiam segurar estas paredes com um tijolo tão fininho. Não caía tudo. Aqui caiu, aqui eles já andaram a tirar, porque os armários que foram postos na cozinha furaram para cá. E agora tiveram que tirar tudo para ficar bem consolidado. E é assim. Leste também é toda nova. Vai ter tudo, prisas, tudo novo. Vem aqui onde deixaram a prisa antigamente. Era na madeira, foi aqui na planta, não sei como é que chamar, aqui no coisinho da porta, da madeira, os aros. E vai ficar aqui. Vai ficar aqui a prisa deste lado. Mais baixas, porque são muito altas. E eles, a norma diz que é por aqui. Então vai ficar ali também. Internet. Uma prisa. Aqui no corredor. Eu era para bater estas paredes daqui, aqui. Mas, depois mudei de ideias. Porque, eu estou aqui mais uns anitos, mas depois quero-me ir embora. Na velhice, até às vezes até, nem é preciso ser velhice. Basta a gente ficar, esquecermos das coisas e depois, no fim, lá vamos nós para um lar, não é? Não vamos pensar nisso já, mas temos que se preparar para a reforma que eu queira estar mais sossegada num país mais quentinho. E, por isso, então, deixei ficar o muro. A divisão para lá. Alô? Está aí alguém? Não, não está. Só os fantasmas. Aqui a cozinha. Vai ficar aqui. Toda a longura aqui da parede. A conduta da água das cozinhas nova, já aqui está. Vai ser tudo novo. A precedente era aqui. E é ainda. Ainda estamos a usá-la. Até que não tiver tudo feito, eles não podem utilizá-la, não é verdade? Depois, quando estiver ligada, até aos vizinhos. Eu não sei como é que ele depois vai fazer. Porque, no fim de fazer tudo novo e andar ainda a partir, não sei como é que ele vai querer fazer. Então, aqui, eu tirei. Tinha aqui um armário à frente da janela. Se nós quisermos vir aqui à janela. Está tudo regadinho. Choveu de noite. Agora não chove, mas... Quero dizer que pode ser que ainda venha mais. Está com ar disso, não é? Mas é normal. Agora, na primavera, andei a pôr adubo no jardim, na horta. Assim, derrete mais depressa. Este bloco aqui, pois, vai sair. Não tiraram ainda por causa da conduta, para não a partir. Isto aqui tudo vai sair. Mas ainda tem a água ligada para as cozinhas. E, então, não podemos mexer, pelo momento. Este radiador, até que está bem situado. Aqui, um pouco atrás da porta. E é fininho este. Não sei se... Normalmente vão pôr tudo novo. Mas é disto. O ideal é isto. Para não ocupar muito espaço. Mas, quer dizer, ou debaixo das janelas, ou, então, mais para trás das portas. Para não roubar os espaços nas peças. Pois é, eu tinha aqui um armário. E eles, então, o eletricista diz que isto não pode, não é aceito mais. Tinham a presa aqui na madeira. E é lógico, porque se há um curto-circuito, a madeira começa logo a arder-se, não é? Também acho mal. Então, tenho que tirar o armário, que é para pôr aqui as tomadas, as novas. O gás, já o tiraram. Tenho aqui tudo, canos do gás. Por ali já tiraram tudo. Veio cá alguém, que é o do gás industrial. E eles vieram cá para tirar tudo, para tirar o degasar, como é que se diz em português, já nem sei. Degasar o gás. E fica na entrada da casa, mas não fica a canalização feita para ele. Que é uma pena, porque o gás, certamente, seria mais barato que a eletricidade, não é? Mas as pessoas não querem andar cá agora com essas coisas. Querem um vitrocerame, que nós queremos tudo o que é bom, não é? Tudo o que é bom, tudo o que é mais prático. É verdade que o gás é uma porcaria para limpar o fogão. Eu aqui, agora, vamos pôr vitrocerame. Vamos pôr. Vou pôr, tinha pensado pôr ali naquele canto. O frigorífico, foi assim que foi pensado, o frigorífico. Depois tenho o fogão. Ele diz que vai para uma cozinha muito alta, deixa ali, por cima dos armários, fecha, e a conduta do exaustor, que vai passar ali naquele buraco antigo. Eles vão ter que pôr ali um motor para fazer sair, a ver se aquilo não está tudo entupido. Senão tem que perfurar o muro. Mas nós vamos ensaiar em primeiro por ali, que era a saída, antigamente, que eles tinham de vapores. Aquilo, não esperava muito, mas prontos. Naquela altura, era o que se usava. Não sei se vocês já tinham visto, eu nunca tinha visto este sistema assim. Então, dava para fecharem e o outro para abrir. Ao contrário, eles metendo ali o motor, deixam aquilo depois já aberto. E ele lá vê como é que aquilo se vai passar depois, em desentupindo. E é assim, aqui também já passaram com os tubos que vêm para aqui, da água, que vêm da casa do banho aqui para a cozinha. Ou melhor, vai ser daqui. Não, vai ser daqui. Olha, já nem sei, não? Porque tem os tubos das casas de banho ali no quarto. E vêm por ali, não sei o que é que vai passar aqui. Depois nós vamos ver. Nem perguntei ao rapaz. Então, esta prisa aqui também, antiga, que era do fogão, tem mais potência. Ficou aqui para eles ligarem a eletricidade, que eles já cortaram a eletricidade aqui. Então, tem este sistema para pôr aqui as prisas e terem luz e a corrente necessária para picar o chão, etc. Então, é assim. Vai ficar aqui um quarto porque os próximos locatários, quando não forem embora, virão para aqui. Que virão para aqui, podem querer aqui mais um quarto. Quer dizer, não ia roubar nada. Mas há pessoas que não gostam de ter a cozinha e sala junto. E vão ter que aceitar assim. Se eu fosse para eu viver aqui, isto ia tudo abaixo. Não queria que há nada disto. Eu gosto de casas amplas e... Dez e não. Ai, 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 desculpem, que aquilo tem corrente. Tenho medo que ela morda naquilo. E então, por aqui é tudo. Já se começa a ver agora um avanço. Até aqui, não avançaram grande coisa. Houve o grande fim de semana da extensão. E agora, daqui em diante, então, é que vão fazer isto. Eles não podem vir todos ao mesmo tempo porque andam a pisar os calos uns aos outros, como se diz. Então, vem o canalizador, vem o ileticista de outra vez. Hoje vem o ileticista. Os canalizadores também disseram que vinham. E já puseram ali a vena para pôr o lixo. Faltava a banheira, tirar a banheira. Ainda tenho aqui aquela lixeira ali que é madeira, não se pode pôr lá dentro, porque aquilo é mais cimento, azulejos. Até as luças da casa de banho por lá vão, mas não o que é plástico. Tudo dividido. Então, aqui a minha horta de noite é regada, durante o dia faz sol. Tem sido muito, muito, muito bom para a horta. E há bocadinho andei a pôr ali o amanho porque precisam. Que ela tem estado sempre com chuva e frio, que ela agora que está a começar a desenvolver. Ontem ali tenho, como vocês veem, uns tomatinhos que são muito amarelos. Foi ali a minha vizinha que me os deu. Ainda andei por ali a meter no meio dos outros, que estavam muito raros. Mas, coitadinhos, tem uma cara muito triste. Mas agora com o amanho e na terra, que eles estavam nos vasinhos pequeninos, vão mudar de aspecto. Aqui também tenho que tirar estes não pus flores. Normalmente eu era para pôr agora as sardinheiras, as gerraniomas, não sei como é que vocês lhes chamam. Agora é todo longo, mas vou tirá-los todos. Para depois fazer aqui o ferro. Aqui ainda tem que ser remodelado, porque em alguns sítios está aberto. Como vocês podem ver aqui, é aqui e lá embaixo, onde apanha mais umidade. Já tem 90 anos, aqui muito durou. Ainda vai, se calhar, durar mais 90. E é assim, por aqui, pus ali uma broa. Os passarinhos gostam muito, eu adoro. A lixeira dos coelhos, que eu tenho que separar. Os machos, ando ali com o rei, que eu tenho que ir fazer também aquilo. Que eles estão, só a fazer filhos, é só pequeninos. Agora ali por todo lado, outra vez, queria acabar com eles. Meus amigos, é impossível. Com machos ao pé, eu não vi que havia dois. Pelo menos um macho tem. Mas estou a cansar que são dois. Tenho que os ir separar. E é assim. A horta cria sol e ter sol, mas está um pouco difícil. Muito difícil mesmo. Por aqui, as rosinhas. Tenho aqui muitas rosinhas. São brancas e são rosa. Como vocês estão a ver. Mas já tive que as curar, que apanharam. Sempre chuva e frio. Depois quando vem o sol é muito rijo. Vem estragar, vem dar só doenças. Por ali nos barracões também, as rosinhas também estão todas a querer abrir. É assim, o jardim é agora o mês de maio. Depois já calma mais, mas o mês de maio é muito bonito. Só que ele este ano vai sofrer aqui com as obras. Certamente, nem sei se vou ter que tirar os vasos. Não queria, porque são pesados. Esta tive que andar a cortar os ramos, que não tinham rosas, porque estava muito pesado. É muito bonitinho, eu gosto muito. Já a puxei para ali, já tinha lá, mas o vento, uma tempestade, pôs-a toda abaixo. Queria ver se fazia subir ali na árvore, que ela é muito bonitinha. Depois naqueles troncos ali, ficava muito bonito ali com os cachos de rosas pendurados. As minhas papoilas têm avançado também muito. Adoro papoilas. E como vocês veem aqui, nota-se os primeiros que eu comprei. E agora aqueles amarrolitos que a minha vizinha me deu, andei por ali e pô-los no meio. Se cabe, tenho que os curar, assim que agora para de chover, tenho que os curar, porque eles podem ter doença e pegam nos outros. Só agora, já estão aqui há um mês, só agora que eles estão a começar a melhorar com o sol que por aqui apareceu e a melhor temperatura. Ontem andei por aqui a cortar erva e tenho que continuar. Eu deixo isto assim porque os coelhos precisam de comer. E se não comerem, tenho que a cortar igual, qualquer dia. Gostava de fazer aqui um canteiro diferente. Só que as árvores fazem muitas folhas e faz muito lixo para pôr aqui uma pedrinha e tudo. As folhas sujam tudo. Então tenho que optar por esta... Por mais plantinhas para tapar mais as ervas. Mas este ano, meus amigos jardins, isto só queria erva, mas nada. As peras, mesmo a fruta caiu, na maioria porque congelou. Os meus damascos estão todos picados, estão todos a apodrecer. Já caíram vários. Aqui, como podem ver, é a primeira vez que ela apanha esta doença. Uma doença, já a curei duas vezes. Só tem ameixa, as folhas, já foi tudo à vida. É uma ameixa muito boa. Era o ano de carregar e carregou, só que estão todas doentes. A maior parte delas vai cair. Esta também lhe dei uma boa poda. Não quero aves muito grandes. É o ano que não... Onde o pessoal carregou, este ano tem menos, mas depois são maiores as noções. Aqui a minha pereira tinha aqui umas peras, mas caiu tudo, meus amigos. Tudo. Não vou saber que qualidade é esta pereira. Estou a ver se ela é raiz ali para mudar. Porque já uma vez mudei uma, mesmo com raiz, para aqui e morreu. Tenho que comprar mais algumas árvores de fruto. Por aqui as hortências. Também está uma rosadinha bonita. E aqui está uma que veio ali da minha vizinha. Já estão aqui há três anos. Só este ano é que estão a ficar bonitinhas. Reparem como é linda. Por aqui também está tudo florido. Adoro esta rosa. Também é muito bonita. Aquela também. Salmão. E aquelas além... Onde é que eu tenho o meu dedo ali? São lindíssimas e muito cheirosas. Só que é uma carrada de erva aqui. Tenho que tirar isto porque cria aqui muita erva no meio. Isto é mais para pôr no meio de pedras. Fazer um jardim tipo japonês ou assim. E depois eu tirei de onde as tinhas e pus aqui. Que era para não criar muita erva. Mas meus amigos, onde andei aqui a arrancá-la. Tinha uma carrada de erva em cima. Aqui as caixas do correio também estão aqui provisórias. Tenho que depois fazer mais bonito. Aos poucos vai. Ali também já pus a rede para o feijão verde subir. A ver se ele nasce. O primeiro não nasceu. Agora a ver se o segundo nasce. Esta por enquanto também pus aqui. Depois quero... Quando fizer o jardim também são para mudar. Porque ela depois cresce muito. E não a quero ali. Aqui está tudo caído. A chuva choveu bem esta noite. A Daisy, como sempre tem que ir lá e fora. Daisy, anda. Como sempre lá vai para a rua. Não tem espaço aqui que chegue. Esta era a roseira do André. Do irmão da Liliana. Ele tinha um cuidado com ela. Me faz lembrar sempre dela. Ele adorava esta roseira. Este ano deixei muito grande. Depois quando estiver carregada de rosas vai de certeza cair com uma tempestade ou com bastante chuva. Daisy, aqui. E por ali ontem tive que comprar outra máquina de cortar relva. Ainda cortei aqui que ficou. A outra estragou-se. Ainda ficou aqui por este carreirinho para fazer. E era para fazer lixo e depois que é cima. Que é cima daquela parte. Mas vou ter que tirar daqui as flores. Tenho que ali pôr os vasos dali daquele lado. Quando apanho mais sol. Porque estas plantinhas ali gostam muito de sol. Para dar a flor. Senão não dão. Esta aqui também. Vai dar flor. Não é muito bonita. Mas pronto. É resistente. E como podem ver. Ainda lá tenho. Agora estou a viver ali por cima. A caixinha do corta relva ali. Que eu estive a montá-lo lá em cima. Com mais paciência. Tenho que descer a caixa. Estas apanharam doenças. Já foram curadas também por duas vezes. Mas estão sempre doentes. Como estão desta árvore. Apanho mais. E aqui a rapar. As minhas ameixas vão crescendo. A barraquinha aqui da lana. A cabanita dela. Entra lá a água. Abrir o que era para secar. Tem que. Com um agrafo. Ir furar ali. Pregar bem as pontas. Que é para não vir água para dentro. A cerejeira. O homem aqui da câmara. Vem cá. Que eu queria cortar esta aqui. A maior parte destas abas. Todas por baixo. Quero limpar. Mas fica muito caro. Limpar mais deste lado. Ele me disse. Mais deste lado cá. Porque ela não está inclinada para cá. Aquela já foi cortado tudo. O que era seco. Foi tudo cortado. Já foi eu que paguei. Mas vamos lá ver. Olha. Terei que pagar. Terei que pagar. Mais ou menos. Já não estraga tanto aqui. A horta. Porque ela está cada vez mais inclinada para cá. Cortar as abas de baixo. E depois cortar mais. Assim estas abas penduradas. Que é para depois. Fazer o. Fechar mais junto a árvore. E ele então ralhou comigo aqui. Ralhou. Uma maneira de falar. Isto aqui era. Dos tomateiros da minha caminhazinha. Me deu. Tenho que o dar. Que ela põe isto depois a marcar. Então ele disse-me que nunca se cortam ramos. E estão a ver aqui. Ele já está furado lá em cima. No que nunca se cortam ramos. Assim desta grossura. Como aquela lá em cima. Isto é muito grosso. E dá cabo da árvore. Também não me importa que ela morra. A cereja não presta. Olha elas aqui todas no chão. Ela é boa. Só que apanha muito bicho. Eu andei ainda aqui a pôr umas bolinhas. Mas. Mas eles apanham sempre. Apanham sempre. Sim. Eu tenho que ir lá para os pôr isto ali à vizinha. Mas agora está tudo muito molhado. Não vou para lá. Aqui o meu deus pireiro também está enorme. Este ano vou ter que o pudar. Porque ele vai. Vai cair todo com o peso dos damascos. Se eles vingarem todos. Tenho aqui uma boa carrada já de. De flores. É muito frágil o damasqueiro. Por isso tem que ser bem pudados. E ainda queria pôr aqui mais uma. Mais uma cerejeira. Só tenho ali uma. Mas a cereja é muito cativa de apanhar doenças. E hoje vai ser um grande vídeo. Por aqui ó. O meu pireiro. E portanto é bravo. Foi um que nasceu aí. Está tudo assim. Aqui é a erva para eu. Deixo crescer para apanhar para os coelhos. Ela é tanta que. Não dá para apanhar todos os dias. Ainda bem. Porque. Eles precisam comer todos os dias também. E aqui o meu nabau. A minha cerejeira de jardim. Não estranhou a mudança. Ali está outra que eu também mudei. Aqui a minha roseira. Foi-se abaixo. Mas já aqui vai. Estou contente. É cachos de rosas branquinhas. Pecaninas. Ali. Também andei. Quando eu pudei. Esputei aqui um. Dois ramos. É este. E outro está para ali. No meio dos naves. De Pereiras. E estão bonitas. Quer dizer. Estão pegadas. Pelo menos tem folhas. Aqui tem uma. Que é. Que eu trouxe. Já a transformar. Violeta é uma árvore. Faz uma árvore. Depois também tenho que mudar. Eu planto para pegar. São raminhos. E depois como ela está aqui. Já está pegada. E depois é que eu os mudo. Quando estão bem pegadas. É. Isto é como. Espeto aqui assim. Uns raminhos. Certos vasos. E esta também está pegada. Este raminho aqui. E é assim. Esta aqui. Foi-se abaixo também. Mas como vê. Já vai aqui com. Raminhos novos. Também é da branquinha. Muito bonito. Não lhe mexi muito. Que é para ver se pega. Aqui tenho. Uns arbustoszinhos. Que eu adoro. Ah. Em verde. E assim. Vermelhado. Roxo. Que é muito bonito. Estes arbustos. Estou farta de os plantar. Para ver se pego. E não pega. Não vem. Não vem. Morre tudo. Aqui. Pus aqui um ramito. Também já tem aqui um figo. Esta morreu. Gostava tanto dela. Era tão grande. Estava encostada ao tronco ali além. Morreu completamente. E esta ao lado igual. Porquê? Porque aqui. Tem uns buracos. Que era dos coelhos. E. Nem aquelas. E não chove aqui. Tem que andar sempre a regar. Morreu. Não faz mal. Lá por aí muitas rezeres. Mas esta deu muita pena. Meus amigos. Muita mesmo. Esta tinha cortado. Mas ela. Rebentou. Estou a ver. O meu damasqueiro. Que está aqui também. A sofrer todo caído. Pois quando deram os damasques. Muitos poderão ainda resistir. Mas na maioria. Na maioria. Estão todos picados. Estou a ver. Mas pode ser. Esta aqui. Não deve ir. Está todo manchado. Congelaram quase. Não congelaram. Mas foi quase. Houve uns dias que os carros. Estavam todos congelados. Aqui as minhas cerejas. Já estão a querer mudar de cor. E olha. Provavelmente estão maduras. Tinha muitas. Mesmo. Caiu. A meia ou a parte. Elas caíram. Também pus aqui. Umas bolinhas. Olhem só. O bicho. Que está nesta bola. É isto que vem picar. A cereja. E pôr-lo. A lagarta. Mas estou contente. Porque. Estas cedas seródias. Também é bem de Portugal. Queria pôr mais uma. Mas aqui vamos tirar agora. Já andei aqui a tirar. Coisinho. Aqui. Que estava ali. O suporte para. Os garotos. E vou tirar isto. Vou pôr aqui uma piscina grande. Sobre a terra. Tem que se pedir. A autorização. À câmara. Para pôr. Mesmo fora da terra. Temos que ver com. Com o jardineiro. O jardineiro é que vai decidir. O que vai pôr a piscina. Ah. Se o jardineiro disser. Vou pôr a piscina. Em frente à casa. Vai-me pôr lá. A piscina. Como é. Mas a gente tem que decidir. Nós. E aqui. Comprei este. Este cadeirão. Assim. Tecido. A minha lana. Gosta muito andar aqui a brincar. Mas isto vai ser condenado. Vou tentar pôr no outro lado. Porque a garota gosta muito de fazer aqui ginástica. Tem que ver como é que eu vou tirar. E por aqui. Como vem. Agora. Está tudo por aqui. Para ser lavado. As mesas. Esta refém. A vizinha que me deu. Mas eu não a vou guardar. Porque ela. Está sempre muito feia. Então a todos vocês. Um ótimo dia. Fiquem bem. E. Ainda vos vou aqui mostrar o meu limoeiro. Está lindo. Tem que estar em casa. Ali na entrada. Mas agora pôs-o aqui. A apanhar a chuva. A ver se ela tem muitos raminhos novos. Só que os limoeiros. Não podemos deixar na rua. Morrem. Comprei aquelas duas. Dou-lhe arbustos. Deve 50 francos por cada uma. Mas. Eu adoro estas plantas. Em Portugal tenho. Quatro. E aqui. São muito caras. Mas. Já as comprei. Quase o mesmo preço. Mais pequenininhas. Então. Meus amigos. Até uma próxima. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.